A equipa do Bessa pressionou muito nos primeiros minutos, mas a defesa do Beramar parecia estar, como sempre, muito bem organizada. Riqui estava muito marcado, tal como os seus colegas. Aqui ainda conseguiu encontrar um espaço para o remate, mas perdeu o golo. A bola é que tinha de entrar na baliza. Golo que também não surgiu neste lance, já que Marlon estava de facto deslocado. A segurar o empate, o Beramar quis contra-atacar, mas as suas habituais setas, hoje, patinaram na relva molhada do Bessa. O jogo continuava a ser de boa vista, embora a pontaria não estivesse afinada. A Cássio e Oliveira foram resolvendo todas as situações de apuro, até que, já sobre o intervalo, a defesa do Beramar meteu água pela primeira vez. Marlon agradeceu e fez a festa. O Boa Vista ia para o intervalo com o mais difícil já feito. Depois do descanso, Dino, sempre eu, quis responder, mas os raids do brasileiro não se dão muito bem com a chuva. No canto, o Vítor Duarte, solto, cabeceou mal. O Beramar praticamente ficou-se por aqui. Logo depois, ninguém salta com o Riqui neste livre. À vontade, o nigeriano faz o 2-0. Ele que parece ter regressado aos golos. Com dois golos de desvantagem, os aveirenses deixaram de acreditar. Estavam cada vez mais lentos e ineficazes na frente e já não marcavam tão bem a meio campo. E quanto mais chuva caía, mais água metiam na sua defesa. O Boa Vista estava mais solto e Marlon vai fazer aqui o 3-0, com mais algumas fífias da defesa de Aveiro. O brasileiro saiu logo depois, mas as alterações pouco mudaram nas duas equipas. Nelson Bertolasi, mais poussante, também não deu com a baliza. O mesmo fez Arthur, aqui, neste chapéu, a tentar aproveitar a saída de Acácio. Ainda um lance do Beira Mar, que tentou não ficar a zero, mas que só conseguiu marcar na sua própria baliza. Arthur Cruza e Diniz, que tanto tinham lutado com o brasileiro, acaba por trair Acácio. O cúmulo do azar numa equipa que esteve infeliz, Riqui ainda podia ter aumentado a vantagem. A vitória do Boa Vista é justa, algo pesada para o empenho do Beira Mar. Mas não estragou o bom relacionamento dos dois treinadores. Obrigado.